Então, o primeiro conceito que eu queria chamar aqui a atenção para facilitar... Então, veja, o objetivo, se você entender o que é serendipidade, o nosso objetivo é falar assim, como é que eu facilito, como é que eu dou vazão à serendipidade e operar a minha vida? Claro, de maneira produtiva, positiva. Então, o primeiro conceito que ele fala que eu queria compartilhar com vocês é o conceito de chance. Qual é a chance de esse poder ser empídico me trazer coisas positivas? E aí tem uma frase que a gente sempre utiliza aqui. Não existe coincidência. Tudo é a operacionalização da serendipidade. Não existe coincidência. Tudo é a operacionalização da serendipidade. E ele diz que chance ou probabilidade é o pseudônimo do seu Deus quando ele não quer assinar. A chance de algo dar certo e quando dá certo é o pseudônimo de Deus quando este Deus, o seu Deus, não quer assinar. Não tem que colocar seu nome embaixo. Então, esse poder de dar vazão à serendipidade é deixar, soltar. No livro que a gente já comentou aqui, no livro A Teoria U, ele tem um termo que diz assim, deixe ir as suas convicções. Deixe ir as suas convicções. Solte as suas amarras conceituais. Experimente o que lhe for oportunizado. E ele diz aqui que, para você dar vazão à serendipidade, você tem que ser perspicaz, ser filosófico e confiar na sua estrela. E aí, o que é ser perspicaz? Ser perspicaz é você ficar atento aos sinais que a vida lhe dá. Nós, assistindo o filme Serendipide, ou Escrito nas Estrelas, você percebe, se ele fosse perspicaz, ele perceberia o que estava acontecendo. O que o diretor do filme está mostrando para nós, espectadores do filme, e não está mostrando para os dois principais atores. Poxa, se ele fosse perspicaz, ele ia perceber que a mulher está passando do lado dele e ele não vê. Então, ele abandona essa perspicácia. Seja filosófico. Seja filosófico. Quer dizer, interprete... E aqui o livro dá o exemplo do Kant, por exemplo, de vários outros cientistas, o quanto ele estuda fundamentos para compreender o que está acontecendo. Filosofia não tem uma função específica. A filosofia faz você ter mais arcabouços filosóficos para entender que pode haver uma conspiração da qual você não está percebendo a seu favor. E confie na sua estrela. E aqui ele dá um exemplo que ele tinha que mudar de escritório para Nova Iorque ou Califórnia. E aí ele faz... Bom, deixa a sorte me liberar. Ele lança uma moeda e deu... Dessa moeda, o cara corou, ele fez uma associação, o cara era a Califórnia, a coroa era Nova Iorque. Deu coroa a Nova Iorque. Ele falou assim, poxa vida, mas ele queria ir para a Califórnia. Aí ele falou assim, não, não vou fazer uma vez só, não, vou fazer a melhor de três. Soltou a segunda moeda, deu Califórnia. Ele falou, poxa vida, vou tentar fazer a terceira vez. E se der Califórnia, eu vou para a Califórnia. Na terceira vez, deu Nova Iorque de novo. Então, teoricamente, a moeda adiria para ele em Nova Iorque. Foi 2 a 1 na moeda, né? Para onde ele foi? Para a Califórnia. Por que ele foi para a Califórnia? Porque ele respeitou, confie na sua estrela, confie na sua intuição. Confie na sua intuição. No nosso teste de mapeamento de modelo mental, existe uma escala, que é a escala 3 e 13, que mede o quanto você conhece essa voz interna que vem de você enquanto você acata essa voz. Então, a gente tem um teste que mede o quanto você tem esse conceito que ele está falando, confie na sua estrela, presente, para dar vazão à serendipidade. incômodos, pode dar dólar. E aí Obrigado.